A mesma vez, voltando aqui, continuo aqui no Cabo de Fiché, eu quero mostrar um outro ponto, porque é um som muito cedo. Aqui é muita corrente de ar, eu não sei se o som sai perfeitamente. Vou mostrar aqui a altura de mais um lado, eu tô aqui bem ao lado, olha. Vou só mostrar, vou evitar falar que talvez com o barulho do vento não dê pra escutar muito na minha voz. É bonito de se ver, eu acho perigoso também. Não sei se tá pra ver lá o fundo, acabei descobrindo Que lá o fundo, lá é onde que eu moro. Lá o fundo, aquelas montanhas, aquelas caras lá, no fundo é onde que eu moro. E aí, um monte de biel, rogada muito clarinha. E aí, um monumento eclesiástico. E aí, um monumento eclesiástico. Então, acontece a gente ainda que não parecia muito conhecimento, mas eu posso agradecer. Foram int Banks. Um esmerizador e mais difícil Podcast, você não vai. Eu vou entrar ao redor, mas tem um... Mas eu vou entrar. Eu vou entrar agora. E aí, um din rumah Wooôers. A CIDADE NO BRASIL